Quem pode me levar ao tanque dos milagres em Bethesda? Preciso me lavar, preciso me curar, voltar à vida. Mas como vou chegar, não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder que o tanque vem descer não vem das águas. Mas vem de algum lugar que ninguém pode achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curada, então viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre eu vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei, o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. O meu milagre eu vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei, o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. Tchau.